A CIDADE NO BRASIL Ué! Vai! Mete, eu ia dizer, tem que ir lá na parte azul Na parte azul ali, e isso lá, e mete a perna por cima É um tutorial de como não fazer, né Fabio? É, tem o mesmo lá Saco, tem o mesmo lá Deixa eu me arrasar um pouquinho Não, não é nada Peraí, peraí Segura aqui mesmo Peraí Peraí, não tem aonde Eu tenho que fazer um movimento Agora vai Experiência boa, hein? Como subir no deck Caso de emergência Caso de emergência